A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30 Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo Era inverno Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão Os judeus rodeavam-no e disseram Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente Jesus respondeu, já voludisse, mas vós não acreditais As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão Ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai que me deu essas ovelhas É maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai Eu e o Pai somos um Precisava de outra forma para dizer da sua identidade? Eu e o Pai somos um Jesus é Deus Deus com o Pai e o Espírito Santo Deus não é solidão Deus é comunhão Deus é família As obras que Jesus realiza As suas palavras, os seus milagres, os seus gestos Todo o conjunto da sua vida Atestam Aquilo que Ele é Quem Ele é Mas nós queremos pedir a graça a nosso Senhor no dia de hoje De estarmos profundamente unidos a Ele E de cuidarmos dessa união com Jesus Fidelidade a sua palavra Escuta desta palavra Cultivo da vida de oração E busca do sustento Do relacionamento com Jesus Através da vida sacramental É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna É palavra de vida e